Estresse em gato, gente, não é mimimi. Quando a gente tá falando de estresse em gato, a gente tá falando sobre saúde mental e física dos gatos. Porque o estresse pode causar tanto problemas comportamentais como problemas de saúde mesmo no gato ali. Então, doenças mesmo fisiológicas, tá? Olá! Começando aqui a parte 2 das coisas que estressam o seu gato. Se você ainda não viu a parte 1, já clica... Ah, agora é onde? Com a esquerda. Esquerda. Esquerda, né? Clica aqui. Tem uma ordem, você pode assistir esse, depois assiste aquele, mas é imprescindível que você assista os dois vídeos. Beleza? Então vamos lá para a parte 2. Ah, antes da gente começar, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais, pra lá ter contato exclusivo, já vou por aqui com todas as coisas. Vamos lá, sexto item da nossa lista, falta de higiene. Nem todo gato imagina isso. É, porque assim, gatos são extremamente higiênicos, gente. Come, se lambe, se limpa, né? Então tem esse toquezinho ali de limpeza. E aí quando a gente falha com a higiene deles, né? Com a higiene que eles não conseguem fazer, aí eles estressam. E aí eles, ah, vou mijar aqui. Fiquei estressado. Ou seja, se não limpar a caixinha de areia, eles vão mijar no seu travesseiro. Porque, pra te avisar, olha só, amigo, não gostei. Falta de higiene na caixinha, né? Tanto você adiar a limpeza ali de catar o cocô, tanto com a higiene geral da caixinha, né? De você tirar, trocar o granulado, fazer aquela limpeza, lá vai, tirar as crostas ali da caixinha. O ambiente da casa, né? Então barrer, passar pano, né? Essas coisas, né? Também é importante ali pro gato. Assim como a higiene dos potinhos, né? De comida e água, fontes também. Tudo isso é muito importante para o gato. Podem ser pontos de estresse ali pra ele parar de comer, pra ele parar de usar caixinha, pra ele parar de beber água, etc e tal. Aproveitando o gancho, indo para o sétimo item da nossa lista, as caixinhas de areia. Podem ser um ponto de estresse, não só pela questão da limpeza, mas também por toda aquela questão de aonde está a caixa de areia, quantas caixas de areia são, qual é o tipo de grunado que você usa. Então tudo isso ali também podem representar ali pontos de estresse pra que o seu gato tenha doenças relacionadas ao trato urinário, né? Como uma cistite ali. Mas também ele pode apresentar, né? Esse estresse com a caixa de areia em outros comportamentos, como agressividade com outros gatos e por aí vai. Então é importante você também assistir aqueles meus vídeos sobre caixa de areia, tudo sobre caixa de areia, né? Não tenho esses vídeos, né? Não tenho. Então assiste aí, clica aí, assiste esses vídeos pra você saber tudo sobre caixa de areia. Saber onde colocar, onde não colocar, qual tipo, tem tudo lá. Tá assistindo esse vídeo aqui e se identificou com algum ponto aí, viu que o seu gato tá fazendo um desses exemplos aí que eu dei pra você, alguma coisa assim, olha, consultoria comportamental vai te ajudar, a gente conversa, a gente vai avaliar todo o histórico do seu gato e aí a gente consegue aí criar um plano legal de manejo de estresse pro seu gato. Então, ó, o link tá aqui embaixo, é só você clicar, seguir lá os passos e marcar a sua consultoria. Oitavo ponto da nossa lista de estresse é local de alimentação inadequado. Pode ser a questão dos potinhos sujos, né? Ou até mesmo os potinhos em locais de passagem, locais ali que o gato não tá sentindo muito confortável. Pode ser um ponto de estresse. Afinal de contas, a gente tá falando sobre o momento de alimentação. E para o gato, o momento de alimentação é um momento de vulnerabilidade. Ou seja, ele precisa estar com o ambiente seguro, se sentindo seguro e relaxado naquele espaço pra ele conseguir ter uma refeição relaxada. Se ele tiver estressado, isso vai alterar a forma como ele vai comer. Então, um exemplo. Ah, eu tenho 50 gatos e eles comem todos no mesmo pote, junto. Tá, foi longe demais. Foi longe demais. Mas vamos lá. Tenho três gatos e três potinhos de comida, um do lado do outro, ali na cozinha. Só que esses gatos não estão se dando bem. Tá rolando briga. Tem um gato que bate no outro e o outro fica assustado, que tá sempre escondido, não sei o quê. Só que a comida tá ali. Pra eles comerem, para os três se alimentarem, eles precisam ir no mesmo lugar da casa. Ou seja, vai rolar uma hierarquia ali de quem vai comer primeiro. Porque o valentão, que tá batendo no outro, vai ter privilégios ali sobre a comida. Então, ele vai acabar comendo mais do que aquele outro que apanha, fica escondido e fica ali esperando os momentos de... Opa, o outro tá dormindo. Então, eu vou lá, vou comer um pouquinho. Mas aí, ele come assim, né? E aí, ou então, ele come rápido demais. E aí, depois, ele vai lá no cantinho, regurgita. E depois, o que ele faz? Ele come o próprio vômito. Já aconteceu na sua casa? É, isso acontece com os gatos nerds. Eles fazem isso. Altas cargas de estresse na hora da alimentação. Isso vai alterar o comportamento da alimentação e isso também vai alterar a fisiologia de digestão dele. Então, o gato, ele também pode desenvolver problemas de saúde por conta de um estresse na hora da alimentação. Então, o negócio só vai escalando, gente. Comida? Espalha pela casa. Ah, eu tenho três gatos. Então, vai ter seis potes de comida pela casa, cada um num canto. Bota a comida lá no teto, uma lá embaixo, uma pro seu gato escolher aonde ele se sente mais confortável de comer. Nono ponto de estresse, doenças. Sim, o seu gato estar doente pode estressar ele. Ele estar estressado pode deixar ele doente. e ele doente pode deixar ele estressado. Olha que maravilha. É um símbolo sem fim. Principalmente as doenças que causam alguma dor crônica ou alguma dor aguda podem ali representar, né? Essas doenças, elas aparecem como comportamento de agressividade, né? Então, a gente tem a questão do gato agressivo por conta de um estado de dor crônica. Isso é um grande estresse para o corpo, né? Então, ele acaba respondendo ele com agressividade. Então, doenças, no geral, podem, além de causar um estresse ali do próprio tratamento, né? Então, às vezes, o gato precisa ficar internado, precisa estar manuseando esse gato para fazer medicação, para... Bota colírio e bota, não sei o que, e dá injeção e dá não sei o que lá. Tudo isso já gera um estresse e, às vezes, a própria doença também já está causando estresse. Então, assim, é bem... Não tem muito o que fazer, né? Mas é bom você saber que informação é poder. Então, entender como fazer um manejo menos estressante na hora de fazer as medicações do gato em casa, dar preferência para clínicas que tenham um manejo cat-friendly, né? Então, se o gato precisar ficar internado, ter uma internação exclusiva para felinos, né? Para a gente não ter ali gato-cachorro, meu cachorro latindo do lado da gaiola do gato internado, que é mais um ponto de estresse. Ter veterinários que saibam ali como manejar esse gato, né? Como fazer isso de uma forma menos estressante para ele também vai fazer toda a diferença. E o nosso décimo e último ponto de estresse nos gatos é a falta de atividade física. Tédio, sedentarismo, obesidade, diabetes, tudo isso que está no combo, estresse. Mas sedentarismo é um negócio que também muitos gatos não imaginam. Está sedentário porque ele já... Ficou irritado antes, já começa por isso. Por que o gato fica sedentário? A gente precisa botar na nossa cabecinha e fazer essa virada de chave de que o gato é caçador e que se o gato parou de caçar, parou de brincar, tem alguma coisa muito errada. Esse gato existiu de viver. Então, se o seu gato só come e dorme e você balança o brinquedo na frente dele e o gato olha para a tua cara e fala não vou, alguma coisa aconteceu nesse processo aí. O que eu costumo identificar nas consultorias? A gente tem duas opções, né? A gente precisa fazer uma brincadeira estruturada para esse gato pensando que a brincadeira do gato tem a ver com a caça. Então, a caça precisa ter começo, meio e fim. Então, a gente precisa passar por todos os comportamentos de caça e oferecer alimentação no final para esse gato entender que a brincadeira tem um objetivo. Quando a gente não completa esse ciclo, a gente tem o gato que vai para o lado do ciclo sem fim, né? Então, ele entra numa energia infinita porque ele não encontra o objetivo da brincadeira, então, ele continua caçando, caçando, caçando até encontrar esse objetivo. Ou a gente tem o gato que desinteressa da brincadeira e vai para a linha de sedentarismo. Então, é o gato que entende que, bom, se eu sentir fome, eu vou ali no pote como? Então, eu não vou ficar correndo atrás desse brinquedo de pena para nada. Então, eu vou comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. E aí, o gato entra no sedentarismo porque ele já se estressou, porque a brincadeira estava errada. E aí, o sedentarismo estressa mais ele porque ele entra naquele ciclo de tédio. Ele só come, só dorme. O corpo está em estresse porque o corpo não está gastando energia suficiente. Gatos obesos, gente, gato não foi feito para ser gordo porque o esqueleto dele não foi feito para isso. Não aguenta. Então, o gato, ele vai tendo vários problemas de saúde, dores articulares por conta do excesso de peso. E tudo isso começa lá atrás quando a gente brinca errado com o gato. Então, é aprender a brincar com o gato para a gente estimular esse gato a caçar os brinquedos até o último dia de vida dele, gente. O gato está doente e ele continua brincando. A gente está aqui com o levozinho recém-operado e ele está brincando. Ou seja, a saúde mental está ótima. Na hora que você vier e falar ah, meu gato parou de brincar. Meu gato ficou adulto e não gosta mais de brincar. Exatamente. Fala, opa, opa, opa. A cabeceira do meu gato não está funcionando bem. Preciso rever meus conceitos de brincar com o gato. Então, ó, vai lá na consultoria comportamental faz a consultoria ali comigo que a gente vai avaliar a forma como seu gato brinca. Existem tipos de caçador, tá? Então, seu gato pode caçar de uma forma específica e a gente tem brinquedos e formas de estimular esse gato específico para que ele goste mais da brincadeira. E isso tudo a gente precisa conversar, avaliar, é uma coisa bem individual ali. Então, tá aqui o link aqui embaixo, né? Tudo aí. E se você acha que eu esqueci algum ponto de estresse aí dos seus gatos, comenta aqui que a gente reúne aí nos comentários e faz a parte 3. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e nos siga nas nossas redes sociais porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!